Música Fala rapaziada, saudações rubro-negras, bem vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro Canal que fala de tudo, do Mengão, do mais querido do Brasil É rapaziada, hoje, terceiro vídeo já, hoje, a gente tentando dar um gás aí no nosso canal Por isso meu amigo, que eu peço pra você, ó, duas coisas que eu vou pedir pra você hoje, tá? É, sei que é chato pra caramente o saco, mas primeiro, você que é novo, se inscreve no canal, tá? Não tem outro, botão tá aqui vermelho, se inscreve, dá aquela moral pra gente, tá? Você que tá inscrito, olha só, você que já tá inscrito, faz o seguinte Aperta o botão do sininho, desmarca e marca de novo o sininho O YouTube não tá notificando a galera do nosso canal, bicho, não tá notificando Cara, não é impossível, não existe, a conta não bate São quase 42 mil pessoas e só 500 visualizações E o assunto bem bacana, a gente trazendo imagens do Maracanã, gols e tudo mais E não fecha, a conta não fecha, malandro Tá errado, tá? Então o YouTube não tá notificando, muita gente tá reclamando E aí eu vou falar pra você Não dá mole, vai lá, desmarca o sininho e marca de novo Pra garantir que você receba aí as notificações do nosso canal, né? Vamos parar de enrolação, vamos falar de Flamengo, gente, vamos lá Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, Léo Pereira Léo Pereira sentiu uma lesão, foi constatado uma lesão no Léo Pereira E provavelmente estará fora do jogo contra o Atlético Paranaense nesse domingo, tá? A gente que tava aí bem otimista com a zaga Léo Pereira e Rodrigo Caio O negócio desandou, o menino se machucou e provavelmente vai estar fora desse jogo Já foi avisado, o departamento médico está tratando já a lesão Não sei a gravidade dessa lesão Se vai dar tempo hábil pra que ele consiga se recuperar A gente vai torcer aqui pra que o Flamengo esteja com a sua força máxima Pra esse confronto contra o Atlético Paranaense É muito importante que todos os jogadores estejam à disposição do Rubro Negro, tá? E a princípio, devido a essa lesão O Léo Pereira tá fora nesse primeiro momento Triste notícia pra galera Rubro Negro, tá? Outra informação que eu quero trazer pra vocês é o seguinte Vários torcedores hostilizaram o Flamengo lá ontem no Maracanã Com aquele negócio de assassino Continuou a mesma coisa Mudou nada Mudou nada Não adianta o TJD Não adianta o diabo a quatro Que o cara não resolvia E aí a torcida do Flamengo Parte dela resolveu revidar Chamando o time de boiola Aqueles negócios todos, né? Enfim Aí Vamos dizer assim A reportagem, né? A TV, a emissora Os repórteres isentos Que só falam de profissionalismo Não tem clubismo Não tem nada Não relataram a parte que o Fluminense ofendeu o Flamengo Só relataram a parte que o Flamengo foi homofóbico com a torcida do Fluminense Cara, é brincadeira Detalhão, é um repórter que todo mundo conhece, né, cara? Eu até tenho contato, cumprimento e tudo Mas, pô, cara O cara pisando na bola Repórter daquela emissora Repórter daquele jornal, né? Foi lá e relatou que a torcida do Flamengo Foi, agiu de maneira homofóbica Lá no Maracanã Só que ele esqueceu de relatar também Que a torcida do Fluminense Agiu de maneira errada De um modo agressivo Chamando o time de assassino Dizendo Paguem as famílias Apresentando faixas, tá? Foi apresentada uma faixa lá Isso não foi acidente No mínimo É uma forma também agressiva De chegar e Ofender o Flamengo Dizendo que o Flamengo foi culpado Pelo incidente que aconteceu no Ninho Então, nesse momento Não existe Justiça A justiça só serve Contra a gente, né? Então, beleza É assim que trabalha Aquela emissora Que emitiu uma nota Dizendo que é isenta nas informações Parabéns aí A essa emissora aí Sensacional Que eu não tenho o menor Respeito por ela E eu acho que a torcida Tem que fazer uma campanha De não assistir nada Nada dessa emissora Enfim Bola que segue Vida que segue E falando nessa emissora Boatos também Muito se falou aí Algumas notas saíram Que o Flamengo teria uma reunião Hoje Com representantes dessa emissora Para um possível Acerto Nas transmissões Das finais Dos jogos finais Da Taça Rio Eu quero deixar bem claro O seguinte Rapaziada Em relação Aos jogos finais Tá Aos jogos finais Em relação aos jogos finais Se for só para o jogo final Não vai ter transmissão O Flamengo quer um acordo Fechando o campeonato Se for só os jogos finais O Flamengo não tem interesse Tá Então vai ser conversado Vai ser conversado Mas Não interessa O acordo somente Para os jogos finais O Flamengo quer um acordo Para o campeonato Então Se sujeita A sentar na mesa Conversa Com seus representantes Aí Conversa Com a emissora Mas não aceita Um acordo Apenas Para os jogos finais Tá Deixar bem claro Para vocês Por mais que a galera fale Ah Vamos pagar 10 milhões O Flamengo não quer isso O Flamengo quer um acordo Para o campeonato Então Disseram aí Que hoje Estariam sentando Os representantes Entrei em contato Não consegui falar Com ninguém hoje Tá Não consegui falar Com ninguém Para confirmar Essa informação Mas O que se diz aí É que hoje Estariam tentando Fazer esse acordo Eu acho difícil Já que o Flamengo Foi esmagado aí Durante uma semana Aí Para essa emissora Vários programas Dessa emissora aí Detonaram Literalmente O Flamengo Então eu acho que Eles vão ter que realmente Rebolar bastante Se quiserem um acordo Com o clube Então Vou aguardar As próximas horas Para ver se realmente Vai ter um acordo Ou não Eu fico triste Tá Eu quero ser bem Direto Assim Eu fico triste Pela galera Off Rio Que gosta Quer assistir Quer assistir o clube Paga Paga muito caro Por um pay per view Paga por um Premier Muito caro Quer assistir os jogos Do Flamengo Merece Mas infelizmente É uma queda de braço Eu queria falar para vocês Que é uma queda de braço Que a gente não pode ceder Não é a hora de ceder E essa emissora A Globo Ela tá com medo Porque ela sabe Que se ela perder Essa queda de braço O Flamengo vai vencer Não vai acabar aí Acredito que vários outros clubes Vão se manifestar Da mesma forma Querendo um reajuste Gente Uma propaganda De 30 segundos Daquela Digamos lá De uma propaganda Dessas empresas grandes Que aparecem lá Como patrocinadoras Lá do canal Se eles fizerem Uma propaganda De 30 segundos No decorrer do jogo São 877 mil reais 877 mil reais Só por 30 segundos Passando ali Na hora do intervalo Do jogo Alguma coisa assim Então gente Não dá né Tem que ser mais justo Tem que ser mais equilibrado Quem fornece Os artistas Do espetáculo São os clubes E aí Os caras faturam Um milhão Quase Um bilhão Por jogo Aí quase O Flamengo Quer Quer no mínimo Equilibrar um pouco Aí Já que é muito mal pago Muito mal comissionado Em relação Às transmissões De TV Beleza rapaziada Então é isso Qualquer notícia nova Que eu tiver Eu volto e trago Para vocês A princípio A novidade Infelizmente É essa notícia Do Léo Pereira Que pegou a gente Desprevenido E vamos aguardar Para se vai ter Ou não Acordo com a TV Eu a princípio Acho ainda muito difícil Por mais Que a diretoria Se coloque à disposição E diga Ah Nós vamos conversar Tudo Eu acho muito difícil Porque o clube Ele quer um contrato Pelo campeonato Pelo campeonato Não pelo jogo E eles estão muito Vamos dizer assim O clube está meio magoado Com essa emissora Que massacrou O clube Durante a semana passada Todinha Fazendo aí É É Vamos dizer assim Dizendo Deixando a entender Que o clube Está negligenciando As famílias E que está Andando né Para as famílias Dos meninos Que Se foram aí No Ninho do Nubu Mas enfim Vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer A princípio Eu não consegui nenhuma informação Se tem ou não Essa reunião Eu vou Procurar essa informação Agora E qualquer hora A gente volta Com mais notícia Do Mengão A gente vai correr atrás Aí para vocês Beleza Gente Vamos lá Você que curte o canal Se inscreve no canal Aciona o sininho Ó Não esquece de compartilhar Com os amigos E deixa o like aí Para a gente ter Maior É Visibilidade Junto ao YouTube Gente O YouTube não está Notificando Cara Agoniado Eu nunca vi isso 500 visualizações Num vídeo nosso Aqui É impossível É impossível Não Conto aí com vocês Tá Não deixe de se inscrever Em nosso canal É Veja aí Se inscreve aqui No nosso canal Vou deixar aqui em cima Tá E assista esses dois vídeos Aqui Que vocês vão curtir Bastante Valeu meu amigo Valeu meu amigo Tchau 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 Tchau